Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, a Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. Meus amigos do Boc News, um grande abraço de volta para mais uma edição do Esporte em Destaque, edição desta segunda-feira, que tem os trabalhos técnicos e de edição do jovem Felipe Rei. Nós vamos aqui ouvir o nosso time de comentaristas e especialistas sobre a possibilidade de retomada do futebol, sobre as polêmicas que têm acontecido nos últimos dias. Na Europa, a bola já está rolando, o Campeonato Alemão, por exemplo, a gente viu no final de semana, sem torcida, com a comemoração mais contida dos atletas. O futebol é muito estranho, né? Disse até aqui no Entre Linhas, na Rádio Santos FM, nesta segunda-feira, que acho que daqui pra frente a questão pressão não vai existir. Os jogos sem torcida, basicamente, terão todos o cara de jogos em campo neutro. Claro que quem joga no seu estádio já entra em campo tendo uma responsabilidade a mais pela vitória, mas quem estiver visitando não vai ter a torcida gritando do lado de fora, não vai ter a pressão. Alguns dizem até que é ruim, né? Porque essa cobrança do torcedor adversário acaba servindo como motivação. Mas não vai dar pra reclamar que tacaram coisa, que apertaram, né? Pressionaram o juiz e tal. Isso a gente não vai ter daqui pra frente. E imagino até que o futebol brasileiro, ao perceber que a Europa vai começar a ter os seus jogos, começou a Alemanha, daqui a pouco volta, Portugal, Espanha e Inglaterra, né? A França é que deu o campeonato por encerrado. A Holanda também. Acho que logo, logo a gente vai ter bola rolando por aqui. Enfim, são detalhes que a gente vai ter que acompanhar nas próximas semanas. E pra abrir o programa desta segunda-feira, já que nós tivemos aí o lançamento da camisa nova do Santos, né? Via internet neste final de semana, com aquele preço salgado, né? R$ 250,00 com retração econômica mundial. Quem é que vai pagar R$ 250,00 numa camisa de time de futebol? É o preço que se praticava antes dos problemas que a gente tá enfrentando. Não sei se é de bom tom continuar esse valor. Tem gente que pode, né? Tem gente que tem muito dinheiro, tem gente que tem dinheiro guardado e tal. Pra esses não mudou nada. Mas pro torcedor ali da classe média, que gosta de ter um produto oficial, vai ficar um pouco mais salgado. Mas enfim, o Anderson Firmino traz algumas novidades pra gente nesse sentido, falando, inclusive, aí do lançamento da camisa do Santos. Tudo bem, Anderson? Um grande abraço. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que acompanham mais um programa Esporte Destaque. Prazer em falar com você nesta segunda-feira. Mais uma semana começando. Falar de esporte, que é o que nos move, né? O que nos motiva. E Alex, essa semana, esse final de semana, teve o lançamento da camisa nova do Santos, né? Um evento online, né? Que foi toda a questão da pandemia, que impede o contato das pessoas, né? Que exige o cessamento social. Então o Santos promoveu na internet o lançamento da sua camisa versão 2020. Uma camisa, achei bonita até. Tanto a branca como a listrada. Só não gostei muito daquela listra azul, tipo o filete azul na lateral da camisa. Eu acho que não ficou legal. Os modelos foram o Giovanni, né? O Messias, o Renatinho e a Taizinha da equipe das Sereias da Vila. Essa camisa deve ser vendida por R$249,00. Preço salgado, né? Mas é o preço que se cobra por camisas de clubes, né? Essa é uma outra questão, discutir o preço, o valor alto das camisas de futebol para o torcedor, que precisa de uma linha popular para poder consumir. De qualquer forma, o Santos lançando o modelo novo da sua camisa, aguardando aí o momento de poder usar, né? O futebol brasileiro ainda discute o retorno, discute os protocolos. Até o presidente, o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, falou que há federações que pediram o encerramento do seu campeonato. Até falaram em terminar o seu estadual, encerrar o seu estadual. Não disse quais, né? Mas uma delas certamente não é São Paulo. São Paulo está terminando o campeonato no campo, já tem um protocolo para isso. E vamos ver o que acontece. O Santos também, essa semana, deve ter uma definição quanto à questão do corte de salários, né? Que deu uma polêmica no final da semana passada, da redução de 70% dos valores dos salários dos jogadores. Deve ter mais conversas essa semana. Vamos ver o que acontece. E na Europa, Alex, o destaque do fim de semana foi a volta do Campeonato Alemão, né? A Alemanha esperada a volta do Campeonato Alemão. O futebol retomando a passos curtos, mas seguros, mais consistentes. O futebol tomando conta da rotina dos torcedores na Europa. A Alemanha saindo na frente, teve a volta da Bundesliga esse fim de semana. Foi legal poder ver bons jogos. Teve um número grande de gols, né? Teve goleada do Borussia Dortmund, teve vitória do Bayern de Munique, teve gol brasileiro, né? Um golaço brasileiro. E os protocolos, né? A forma como foram feitos os protocolos de cuidados, protocolos sanitários, higienização da bola, evitando contato diante com juízes, etc. Teve comemoração à distância, comemoração mais perto, mas isso foi receber só uma orientação para evitar de fazer, não uma punição. Mas a Alemanha dando sinais de que o futebol está vivo. E tanto a audiência, né? Teve uma audiência muito grande nas TVs da Calde que transmitiram. Foi tratado de uma audiência bem significativa desses jogos do Campeonato Alemão. Na Espanha, os clubes estão autorizados a voltar a treinar. Embora Madrid e Barcelona tenham leis que proíbam o retorno das atividades, o Clube Barcelona e o Real Madrid tiveram licenças especiais para isso. A UEFA quer terminar a temporada até o final de agosto. Ela quer a temporada europeia encerrada até o final de agosto, até por conta de ter uma grande decisão da Champions em agosto, aproveitando que a final é em Istambul. Deve-se fazer uma espécie de Copa para poder encerrar a Champions. A UEFA estava pensando dessa forma. E agora há pouco saiu mais um anúncio de uma liga que encerrou, que terminou o campeonato, que é a Liga Escocesa. O Campeonato Escocesa anunciou o seu término sem o campeão. Enfim, acabou a competição na Escócia. E, para fechar, Alex, a curiosa notícia do dia da Coreia do Sul, que o FC Seul teve que se desculpar publicamente pela adoção de uma torcida diferenciada nos seus públicos, na falta de torcedores. Colocaram bonecas infláveis, uniformizadas, de máscara e tal, para compor o cenário do estádio. Mas pegou mal, o clube teve que se desculpar. Enfim, as bonecas infláveis estão vertadas nos estádios de Seul. E, Alex, está vindo uma luta Tyson e Holyfield. Os dois estão treinando bastante. Holyfield confirmou que existe essa possibilidade. Vamos ver o que vai ter um Tyson versus Holyfield 3. Isso é uma luta beneficente, alguma coisa do tipo. Mas é possível que os dois ex-campeões mundiais, os pelos pesados, façam duelo aí em breve. É isso, Alex. Um abraço a você, um abraço a todos. Uma boa semana, boa segunda-feira. E até a próxima. Valeu, Anderson. Muito obrigado pelas suas informações. E conosco, mais uma vez, aqui no programa, o doutor Rafael Cobra, que é advogado especialista em direito desportivo. Ele, assim como outros especialistas, tem se debruçado neste tema, que é a pandemia, a forma como ela está impactando as relações trabalhistas e contratuais entre times e atletas. E o caso do Santos tem chamado muito a atenção. O Santos já tem problemas financeiros, não tem dinheiro, mas tem contrato com os jogadores. O que é combinado não é caro. Eu até discuto a questão dos jogadores entenderem o momento do clube e talvez se movimentarem num outro sentido. Mas eu vou deixar o doutor Rafael Cobra, que é especialista, a falar sobre este tema e que tipo de desdobramento pode acontecer nesse sentido. Doutor Rafael, muito obrigado pela participação. Um grande abraço. Olá. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os espectadores do programa Esporte em Destaque, da Boca Real News. É mais uma vez um prazer vir aqui participar, trazer algumas informações sobre os aspectos jurídicos do mercado do futebol. Mas antes de entrar nesses aspectos especificamente, gostaria de fazer uma saudação no aspecto pessoal, para mim, de extrema relevância. Hoje, 18 de maio, aniversário da minha filha Rafaela, o grande amor da minha vida. Reitero aqui os parabéns a ela, externo aqui o grande amor que eu tenho pela minha filha. Bom, trazendo aqui, diretamente para o mercado do futebol, muita comemoração para aqueles que acompanham esse esporte. Nesse final de semana tivemos o retorno das atividades esportivas pelo Campeonato Alemão. Quem acompanhou viu aí realmente uma nova realidade em futebol agressivo, dentro de campo, mas muito frio fora dele. Talvez estejamos que nos acostumar com essa nova realidade, onde o estádio sem torcedores, no primeiro momento, as comemorações evitando o contato entre os atletas. Quem diria que viveríamos essa realidade? Bom, trazendo aqui para a nossa realidade mais próxima, para o nosso mercado do futebol brasileiro, principalmente para nós aqui da Baixada Santista. Certamente o aspecto dessa semana que mais traz debate, mais traz curiosidade para o pessoal, seja a medida adotada pela diretoria do Santos de forma unilateral reduzir a remuneração de todos os funcionários, incluindo seus atletas profissionais de futebol, em até 70% da remuneração, obedecido ali ao piso de R$ 6.100,00, que é o teto da Previdência Social. Bom, já externei essa minha opinião em outros veículos de comunicação, Alex, mas reitero aqui as críticas que trago a essa medida adotada pela diretoria, claro que a justificativa é a tentativa de manutenção dos empregos daqueles mais necessitados, aqueles funcionários que recebam menos valores. Porém, temos que admitir que todos os clubes do futebol brasileiro podem viver as mesmas dificuldades financeiras e nenhum deles adotou uma medida tão extrema como o Santos Futebol Clube nesse caso específico. A crítica que eu trouxe, Alex, em outras oportunidades e quero aqui replicar na grande audiência do seu programa, é porque a justificativa trazida pela diretoria do Santos, inclusive expressa no seu comunicado direcionado aos funcionários, é de que a medida provisória 936 emitida pelo governo federal estaria autorizando esta redução de salários, bem como um acordo coletivo com dois sindicatos também possibilitariam essa redução. A primeira das críticas é que os sindicatos mencionados no comunicado do Santos Futebol Clube não fazem menção expressa, não abrangem especificamente, melhor dizendo, a categoria dos atletas profissionais de futebol. Um dos sindicatos mencionados no comunicado é ligado aos profissionais da educação física e o outro é ligado aos empregados das entidades de prática esportiva, de federações, portanto não diretamente ligados aos atletas profissionais. E a crítica se encontra junto com a menção à medida provisória, pois na medida provisória autoriza, sim, de fato, que haja redução tanto da jornada de trabalho quanto da remuneração dos atletas sem mencionar um limite de percentual de redução. No entanto, a medida provisória deixa expresso que qualquer redução somente será possível desde que haja um acordo entre empregador e empregado. Portanto, se o Santos Futebol Clube reduzisse em 70% a remuneração dos seus atletas de forma consensual, portanto, em acordo com os seus atletas, seria extremamente válida, legítima esta redução. No entanto, não é o que aconteceu. Havia entre clube e grupo de atletas uma negociação que parecia encaminhada para uma resolução em patamar muito inferior a este, mas o que a prática mostrou é que não houve a conclusão da negociação anterior e, de forma unilateral, o clube optou por uma redução drástica como essa. Vemos com muita preocupação essa medida adotada pelo Santos Futebol Clube, porque a consolidação da lei do trabalho, a CLT, faculta, sim, que em casos de força maior, e podemos entender o caso atual e o excepcional que vivemos de pandemia como, sim, um caso de força maior, a consolidação das leis do trabalho já autoriza que o empregador, nessas hipóteses, reduza a remuneração dos seus empregados em até 25% da remuneração normal. Portanto, se o clube Santos ou qualquer outro clube de futebol ou qualquer outro empregador adote a redução salarial, diante da atual circunstância, no patamar de 25% e demonstrando que, de fato, suas receitas reduziram na mesma proporção, seria, sim, legítimo e aceitável, no aspecto jurídico, que essa redução fosse feita, independente da concordância do empregado. No entanto, qualquer redução superior a essa, e principalmente fundamentada na medida provisória, requer, sim, com obrigatoriedade, que os atletas ou os empregados, de forma genérica, concordem com a redução que seja efetuada. No caso específico que estamos aqui trazendo pela grande audiência que temos aqui na região da Baixada Santista, o Santos Futebol Clube, na minha visão, quero deixar aqui as venhas necessárias para aqueles que entendam de forma diversa, na minha visão, adotou uma medida extremamente exagerada, desproporcional, que não será justificada por qualquer tipo de redução que tenha no seu, na sua receita habitual. Vejo com extrema preocupação porque a redução salarial mencionada abrangerá três próximos meses. E a legislação desportiva trabalhista, a lei Pelé, nos seus aspectos relacionados à relação de trabalho, é muito expressa que, em havendo o inadimplemento total ou parcial, que poderia ser entendido como caso concreto, de três meses na remuneração de qualquer trabalhador, no caso dos atletas profissionais de futebol, estes poderão pleitear, na justiça do trabalho, a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Teoricamente, em o Santos, mantendo a redução por três meses, os atletas poderiam se socorrer da justiça do trabalho para buscar a rescisão indireta. Evidentemente que estamos diante de uma situação excepcional e também a justiça do trabalho analisará as demandas com visão sobre a excepcionalidade que nós vivemos. A preocupação que eu já externei, reitero aqui, Alex, a sua grande audiência, é que vejo extremamente desproporcional a redução salarial em 70% como adotada pelo Santos Futebol Clube. Portanto, vejamos quais serão os próximos acontecimentos, mas não vejo como uma medida adequada para este momento, a finalidade de proteção dos trabalhadores mais necessitados, você colocar em risco demandas trabalhistas de volumes tão elevados como são as demandas de atletas profissionais. E vale dizer, um atleta profissional que consiga a rescisão do seu contrato de trabalho por inadimplemento total ou parcial do seu empregador por até três meses, não é que este atleta rescindirá e sairá de graça, como muitos costumam dizer no linguajar popular. Não, este atleta ainda terá direito a pleitear em seu favor a cláusula compensatória desportiva prevista na Lei Pelé, que corresponde a 100% do restante do contrato de trabalho que este atleta teria direito até o final do seu contrato. Portanto, Alex, essas são algumas particularidades dessa medida adotada pelo Santos, que, sinceramente, vejo com muita preocupação, não só pelo aspecto jurídico, mas aqui também entra o lado do coração, o lado do torcedor. No entanto, é uma análise que precisamos fazer, que precisamos debater e, certamente, teremos se mantida essa postura, desdobramentos na justiça e vejamos como serão os próximos acontecimentos. Tá bom, Alex? Alex, esse é, mais uma vez, um prazer vir aqui e trocar essas ideias com os seus espectadores. Estamos aí sempre à disposição para uma nova ocasião. Grande abraço, Alex, nos vemos no próximo contato. Aí, portanto, doutor Rafael Cobro, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, aqui no Esporte em Destaque. Nós vamos para um intervalo bem rapidinho, voltamos em instantes com o Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol, completando o nosso noticiário da bola, e o Tony Vasconcelos com os destaques da velocidade. Voltamos em instantes, até já. A Indocentro Santos está há mais de duas décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796, ou pelo WhatsApp 13 997 44 1819. Indocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, doutor Nelson Marfil. Muito bem, foi rapidinho de volta com o Esporte em Destaque. Vamos ao Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol, que sempre tem trazido as pautas mais mirabolantes que o senhor pode imaginar lá no Curioso do Futebol, e tem um olhar atento para os bastidores não só dos grandes clubes, mas também e principalmente de times tradicionais, times do interior, né? E o Vitor vai trazer a opinião dele neste momento e as informações dele direto lá dos estúdios avançados do Curioso do Futebol em Cubatão. Tudo bem, Vitor? Um grande abraço. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Esporte em Destaque dessa segunda-feira, dia 18 de maio. E eu venho com novidades aí do mundo do futebol, né? A primeira é que ontem, no domingo, dia 17, o Santos Futebol Clube lançou os uniformes para esta temporada, né? O Santos usou as mídias sociais, lives, para fazer esse anúncio. E a camisa vem com a seguinte mensagem, o maior brasileiro do mundo. O Santos, então, lança as suas camisas com esse grande detalhe. Bom, agora também eu vou falar sobre o que vem acontecendo aí nas divisões de acesso do futebol paulista. Como é que estão as questões contratuais, como é que os clubes estão fazendo com seus elencos, né? Porque, como todo mundo sabe, a situação não está fácil para ninguém. E alguns clubes tiveram que... não tiveram como renovar. Bom, na Série A2, que é o primeiro que eu levo aqui, está mais ou menos o seguinte. Os clubes que estão na parte de cima da tabela estão tentando manter seus elencos. Um ou outro, que nem a Portuguesa Santista e o Monte Azul, tiveram que deixar encerrar os contratos, mas estão negociando para ver se boa parte do elenco fica. Outros, como o 15 de Piracicaba, a Portuguesa de Desportos, o São Bento, estão mantendo praticamente quase todo o elenco, né? Lembrando que o São Bento e o São Caetano têm uma ajuda da CBF, porque o São Bento está na Série C. E o São Caetano está na Série D do Brasileiro, os times da Série C e Série D do Brasileiro. Tem essa ajuda, além das duas divisões do feminino, né? Então, as Série As da Vila estão recebendo. O Santos está recebendo uma ajuda por conta das Série As da Vila. Quem está ali no meio da tabela fala que volta quando a competição retornar, mas aí com o elenco totalmente modificado, alguns até vão com os jogadores da base. E os dois times da zona de rebaixamento, Penapolense e Voto, Poranhense, disseram que não tem condições de voltar esse ano e que para eles o futebol é só em 2021. É, exatamente. Ambos estão com problemas. Já na Série A3, a situação é pior ainda. E como a maioria dos times não tem previsão de jogar o segundo semestre, eles acabam dispensando a maior parte do elenco, não renovaram o contrato. Um dos poucos que tem... A maior parte dos jogadores é o comercial, porque eles já estavam vislumbrando a disputa da Copa Paulista. Todos os outros estão em dificuldades, inclusive até os da ponta da tabela, no caso do Noroeste. Estão mais esperando uma definição da Federação Paulista e dos órgãos de saúde para quando voltar e assim tomar decisões do que fazer com o elenco. Bom, para encerrar minha participação hoje, eu vou falar de uma... de uma reportagem feita pelo Fantástico nesse domingo, sobre esquema de apostas em sites envolvendo o futebol. Normalmente, a gente conhece histórias de... de armação de resultados. O jogo acontece e aí uns compram um atleta, outros fazem o agrupamento e aí tem as renúncias. Mas esse caso é pior. No dia 25 de março, em plena quarentena, foi anunciado um... um amistoso no Paraná, entre Andraus e o Grêmio Serrano da Paraíba. Inclusive, eu vou postar aqui a matéria no site do Curioso do Futebol, com um print do Instagram do Serrano, anunciando esse jogo, né? No Grêmio Serrano. E o que acontece? Segundo a reportagem do Fantástico, o jogo foi fake. O jogo foi fantasma. Não teve jogo, segundo a reportagem, né? Na verdade, eles simularam uma partida, mandaram as informações para esses sites de scouts, né? Na internet, de sites de aposta. E eles fizeram como se tivesse acontecido a partida, né? O que estranha é que, no período da quarentena, um time da Paraíba saiu do seu local para ir jogar no Paraná, mas aí o presidente do clube falou que só assinou o contrato e liberou... Autorizou usar a imagem para um outro time, aí teria se feito uma seleção de jogadores ali no Paraná para enfrentar o Andraus. E o Andraus argumenta que esse amistoso teve e que era para justamente observar esses atletas para ver se contratava. Porém, não há nenhuma prova que esse jogo aconteceu. O advogado do Andraus na reportagem fala que tem provas de que o jogo aconteceu. Ele fala que vai... que ia mandar para a equipe do Fantástico veicular na reportagem, mas até o fechamento da reportagem ele não enviou nada, né? Então fica esse escândalo. O Andraus já esteve envolvido em armação de resultado para esquema de apostas. E o principal, que a reportagem fala, no primeiro tempo, o volume de apostas nesse jogo estava normal, como de qualquer jogo envolvendo times de divisões de acesso. O Andraus é da 2ª Divisão Paranaense, e o Grêmio Serrano na 2ª Divisão da Paraíba. Porém, no segundo tempo, o volume de apostas aumenta muito. O Andraus estava vencendo a partida, e todo mundo, muita gente apostando no Serrano. E no final, o Serrano vira e ganha a partida. Dizem que esse jogo movimentou cerca de 10 milhões de reais em casas de apostas online. É complicado. É complicado. Então está a denúncia aí. A gente, no Curiosos do Futebol, replicou. Teve essa informação aí que a reportagem não deu, de que o Serrano chegou a anunciar esse jogo em seu Instagram. E tem mais uma informação. Em grupos de futebol aí, chegou-se a comentar e suspeitar desse jogo. Inclusive, por quê? Porque foi no período da quarentena, onde as federações locais e a CBF já tinham avisado que era para paralisar o futebol, que suas equipes, que os atletas tinham que ir para casa. Então, mais um motivo para se desconfiar desse jogo. É incrível isso. Mas a reportagem foi muito em cima. A reportagem denuncia esse jogo fantasma. E agora vamos esperar as autoridades para ver as investigações e o andar de toda essa polêmica. Está certo, gente? Bom, eu vou ficando por aqui. Vou mandando um abraço a todos. E até quarta-feira. Quarta-feira estarei presente. Está certo? Um abraço. Aí, portanto, o Vitor de Andrade, o Curiosos do Futebol, com os detalhes também, o seu noticiário a respeito do Mundo da Bola. E para a gente fechar o programa, claro, temos que falar do automobilismo, que terá em breve as suas corridas sendo retomadas, uma coisa diferente, algumas categorias já retomando as atividades. E a Fórmula 1, que já tem mudança para o ano que vem, o Tony já trouxe aqui para a gente, mudança de pilotos, de equipes. Mas tem essa temporada para resolver ainda. E o Tony traz as novidades da Fórmula 1 para a gente. Tudo bem, Tony? Grande abraço. Olá, meus amigos. Olá, Alex. Um abraço a todos ligados nesse esporte em destaque. E vamos falar do automobilismo. Tivemos a NASCAR ontem. A NASCAR ontem, homenageando os profissionais da saúde dos Estados Unidos, retornou às pistas em Darlington, na Carolina do Norte. Uma prova realmente muito boa, muito interessante, completíssima, sem público e com os pilotos testados, com toda a distância que é necessária nesse momento da pandemia. Uma homenagem muito bonita na prova aos profissionais de saúde, com os pilotos levando o nome de médicos, enfermeiros, enfermeiras, médicas, e, enfim, todos que trabalham ligados à saúde nos Estados Unidos que participaram com o nome nesse evento. E a NASCAR foi ontem uma referência em todo o mundo do automobilismo. Por quê? Porque trouxe de volta ao circuito uma categoria de ponta, uma categoria fortíssima, e todos ficaram de olho aí, a Fórmula 1, a Fórmula Indy, a Fórmula E, o Mundial de Esporte Protótipo de Endurance, olhando como a NASCAR está fazendo nos Estados Unidos para retornar. Testes, em cima de testes, nos envolvidos, todos de máscara, um espaço do circuito que é muito amplo, um circuito oval, onde tem todo um trabalho aí de distância, foi tudo estudado, tudo colocado de forma muito séria em relação à pandemia. Então, o retorno foi importante. A vitória ficou com o Kevin Harvick, uma corrida disputadíssima até o final, 400 milhas, 400 milhas de Darlington, e dentro desse processo todo que a gente viu, percebeu que é possível o retorno das categorias realmente, inclusive a Fórmula 1 na Europa. Porque o que importa muito é o trabalho da organização. A NASCAR deu uma aula nesse sentido, esperamos, claro, que ninguém tenha nenhum problema relativo à doença que foi envolvido aí na prova, mecânicos, técnicos, engenheiros e pilotos, mas da maneira como a coisa foi feita, mostrou uma força muito grande da categoria, é o primeiro retorno, é o pontapé inicial das competições de ponta do automobilismo mundial. Então, isso eu acho que foi extremamente fundamental para todo o desenvolvimento da ideia e daquilo que nós veremos na Fórmula 1 no próximo dia 5 de julho na Áustria. Fórmula 1 que tem uma informação que já não era surpresa, não é surpresa, mas ficou tão claro que acabou ficando até um descarte total ao Sebastian Vettel, né? O Christian Horner, o chefe da Red Bull, praticamente bastante já cheio das perguntas sobre a volta do Vettel à categoria pela Red Bull, disse que é absolutamente impossível, improvável, sem chance, etc. Na Fórmula 1 tudo pode mudar muito rapidamente, mas o Vettel está ficando cada vez mais sem opções após sair da Ferrari com a ida do Carlos Sainz para a Ferrari e lá na McLaren onde saiu o Sainz a chegada do Daniel Ricardo. O Fernando Alonso quer voltar à Fórmula 1, quer retornar à Renault, a vaga que se abriu, só que o Fernando Alonso também tem os seus percalços, né? Ele não é um piloto tão jovem, não é um piloto em atividade na Fórmula 1 já há alguns anos e está sendo defendido pelos seus amigos, o Flávio Briatore, quem não lembra lá em Singapura 2008, aquele acidente do Nelsinho Piquet bolado pelo Briatore e companhia para o Alonso ganhar a corrida. O Briatore disse que o Alonso está desintoxicado da Fórmula 1 e volta, foi a palavra que ele usou, e voltará muito bem se for para a Renault. Bom, eu duvido, eu acho que o Alonso voltando para a Renault, para quê? Para fazer número? Ele não volta mais para ganhar campeonato, não vai desenvolver absolutamente nada, a gente fica pensando aqui se é uma situação lógica essa para o Fernando Alonso de ficar brigando na cabeça dele por uma volta à Fórmula 1. Eu acho que ele já é ex-piloto de Fórmula 1, por mais que ele seja um ídolo e um piloto fantástico que foi, não é esse o momento. Pode fazer bonito? Pode dar sabor às provas, mas não é o que pode fazer aí um bicampeão do mundo tão consagrado, não é o que se espera. Vamos aguardar aí, Fórmula 1 dia 5 de julho, tá certo? Então voltou a Nascar, voltou o automobilismo, pelo menos uma prova de ponta de automobilismo das categorias principais, retornou em Darlington, a Nascar retornando aí às suas atividades e tem corrida na quarta-feira em Darlington, estão fazendo corrida agora no meio de semana, vamos fazer, tá certo? olho vivo que também vou falar dessa prova de Darlington na próxima quarta-feira, mas é importante também que a Nascar está mexendo muito até no calendário de forma muito inteligente, tá bom? Meus amigos, um abraço a todos e um bom dia, uma boa semana, vamos em frente. Valeu, Tony, muito obrigado pelas suas informações aí do mundo da velocidade, aliás, eu tenho dito aqui por uma recomendação do Tony, né, nesse período de quarentena, eu estou assistindo lá o Drive to Survive, que é os bastidores da Fórmula 1 2018 e 2019 e fiquei aí curioso para voltar a acompanhar a Fórmula 1, né, já não sou daqueles mais fanáticos, não vou acordar de madrugada, viu Tony, você me perdoe para ver a Fórmula 1, mas quando estiver passando uma outra corrida acho que vai dar para a gente ter um olhar diferente, né, depois de acompanhar esses bastidores apimentados da Fórmula 1 que tem nesta série da Netflix, o Drive to Survive, recomendo também que é bem legal, assim como a T.Y.D.I. do Sunderland, agora entrou uma série do Barcelona que eu ainda não acompanhei, mas do Michael Jordan do Chicago Bulls The Last Dance também é excelente, a dica aí para você acompanhar na sua quarentena bons documentários, programas aí esportivos que tratam do mundo do esporte pelo streaming, tá certo meus caros? E assim a gente vai fechando esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo mais uma vez o Felipe Rei pelo trabalho técnico e de edição a Humberto Chalub e ao Fernando de Maria que heroicamente vem mantendo firme e forte o Boc News neste período tão difícil para todos nós e uma saudade danada do nosso estúdio digital de fazer o programa da forma tradicional como a gente está acostumado a fazer. Tá certo meus caros? Eu vou ficando por aqui na quarta-feira retornamos talvez neste formato talvez em outro vamos ver aí nas próximas horas se a gente consegue viabilizar o formato de live a gente está tentando acertar a agenda de todo mundo e a parte operacional para que a gente possa fazer um programa mais dinâmico para você aqui na Boc News TV. Tá certo meus amigos? Muito obrigado a todos pela audiência um grande abraço e até a próxima. Tchau pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque direto do estúdio digital da Boc News TV.